Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E, aos poucos, o Brasil está começando a vacinar os seus habitantes. Demorou, principalmente por falta de interesse em adquirir as vacinas, mas está chegando. E com isso, é importante a gente conversar sobre o que você pode esperar da sua vacinação para impedir que teorias conspiratórias se espalhem. Então, roda a vinheta! O que me deu vontade de fazer esse vídeo foi o fato que eu mesmo me vacinei recentemente. Então, eu achei válido eu compartilhar um pouco dessa experiência e trazer alguns alertas. Bom, primeiro de tudo, é importante ressaltar, efeitos colaterais existem e eles são normais e esperados. Isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa e vacina para vacina. Mas é normal você experimentar, sentir coisas como febre, dor de cabeça, cansaço, dor no braço onde foi aplicada a vacina, etc. E vai por mim, esses sintomas nem se comparam com o que você desenvolveria se você contraísse a Covid e tivesse um quadro sério da doença. De fato, isso aconteceu comigo. Eu tomei a vacina numa quarta-feira, e na madrugada de quarta para quinta, eu comecei a ter uma crise de febre bem forte até. Mas, eu tomei um remédio e ficou tudo certo. Não foi nada de grave, só foi um pouco desconfortável, mas até aí, viver no Brasil já é desconfortável. Passei a quinta-feira fraco, fiquei descansando aqui em casa, jogando videogame, curtindo minha vida, e na sexta-feira já acordei tinino, inclusive fui para o laboratório trabalhar. Meu braço ficou doendo até a terça da semana que vem, mas era uma dor bem fraca, era uma dor que só se manifestava mesmo se eu apertasse ele, se eu apertasse ele contra a cadeira, alguma coisa assim. E também não era nenhuma dor insuportável, sai da academia com mais dor do que aquilo. Então, não precisa ter medo de tomar a vacina, de verdade. Minha recomendação, tira o dia seguinte de folga, fala com o seu médico para ver quais remédios você pode tomar, né, para controlar os sintomas, e manda ver, cara, se vacina que não tem nada melhor do que a sensação de liberdade, a respiração mais tranquila que a gente tem, sabendo que a gente está, pelo menos, em parte imunizado. E só para deixar claro, se você não sentir nada, está tudo bem também. Não significa que a vacina não funcionou em você, ou alguma coisa assim. É normal também você não experimentar nenhum sintoma. Meus pais, por exemplo, eles se vacinaram com a mesma vacina que eu tomei, e eles ficaram super de boa, eles não tiveram febre, etc. Como eu falei, vai variar muito de pessoa para pessoa. Parece besta, mas eu achei importante compartilhar isso para impedir que teorias conspiratórias, por assim dizer, comecem a se disseminar a respeito da vacinação. Porque eu super consigo imaginar as pessoas espalhando coisas do tipo, Ai, fulano tomou a vacina e ficou super mal, não vou tomar não. Especialmente conforme a vacinação for se tornando mais comum. E eu não digo isso para zombar de quem pensa esse tipo de coisa. Na verdade, esse é um pensamento bastante compreensível, especialmente entre pessoas que tiveram acesso menor à educação. A gente está muito acostumado a, se você está tendo sintoma, ter alguma coisa de errado. Tudo que é desconhecido dá medo mesmo. E a gente tem que encarar esse medo com muito respeito e explicar, tim-tim por tim-tim, por que ele não tem fundamento. Uma crítica muito comum dos movimentos anti-vacinação é que nós não sabemos as consequências a longo prazo dessas vacinas. Essa é uma crítica que não faz sentido nenhum. Primeiro, porque, historicamente, se uma vacina dá problema, a gente observa esses efeitos colaterais, mesmo quando eles são raros. Geralmente, nos primeiros dois meses depois da vacinação. Eu, particularmente, não consigo lembrar de nenhum caso na história da ciência em que você tenha tido uma vacinação que foi dar problemas nas pessoas 5, 10, 20 anos depois. E, em segundo lugar, apesar das vacinas serem novas, as tecnologias que elas utilizam não são. A gente já trabalha com esse tipo de vacina há décadas e a gente sabe que elas são seguras. Mesmo as vacinas de RNA mensageiro, como são o caso da Pfizer, que são uma tecnologia mais nova, mas ainda que ela seja nova em uso, ela é uma tecnologia estudada já há muito tempo. Tempo suficiente para saber se elas causariam problemas a longo prazo ou não. Se uma vacina é uma vacina de vetor viral, por exemplo, a gente já sabe os impactos que um vetor viral vai ter no seu corpo. O vírus que está dentro desse vetor é bem menos relevante para a questão de efeitos colaterais, etc., do que a tecnologia em si. Então, fica tranquilo. Não tem nenhum motivo para você se preocupar com efeitos colaterais a longo prazo, desconhecidos dessas vacinas. E outra coisa importante de entender é que o trabalho dos cientistas que estão envolvidos com essas vacinas não termina quando elas foram aprovadas para uso. Tem órgãos de governos do mundo inteiro rastreando o que está acontecendo com as pessoas que tomaram essas vacinas. É por causa desse sistema que a gente sabe de efeitos colaterais raros que acontecem com essas vacinas. Então, a ciência continua sempre cuidando de você. E eu acho legal colocar essas coisas em números. Até o fim de maio, a gente teve 285 milhões de doses sendo aplicadas nos Estados Unidos. Dessas 285 milhões de pessoas, 4.863 morreram. Morreram por causa da vacina? Não. Morreram. Esse número inclui todo tipo de morte. Pessoa que foi atropelada indo para o trabalho, pessoa que teve infarto, pessoa que foi comida por um tigre, qualquer tipo de morte, pessoa que morreu de morte natural, qualquer tipo de morte está dentro desse número. De todas essas 4.863 mortes, nenhuma foi ligada à vacinação. Não teve absolutamente nenhuma dessas mortes que pôde ser atribuída ao ato de se vacinar ou a qualquer efeito da vacina. Mas vamos ignorar isso e vamos fingir que todas essas pessoas morreram por causa da vacina. Só para brincar com os números. Ainda assim, pegando um cenário completamente falso e que coloca tudo contra a vacina, a gente ainda assim observaria uma mortalidade de vacinação de 0,0017%. A COVID mata 0,7% das pessoas que ela entra em contato. Para ajudar a ilustrar, eu fiz um gráfico. Se a gente pegasse mil pessoas e submetesse elas a essas taxas de mortalidade da vacina nesse cenário falso ou da COVID, quantas pessoas morreriam? Então, esse é o gráfico que eu estava mencionando. Então, se a gente assumisse que de fato vacinas matam 0,0017% das pessoas, o que não é o caso, mas tudo bem, isso aqui é só para mostrar a proporcionalidade. Isso aqui é o quanto morreria de COVID com a taxa de mortalidade que a gente tem em um grupo de mil pessoas. Isso aqui é o que morreria de vacinação se a taxa de mortalidade de vacinação realmente fosse 0,0017%. O que não é, os resultados falam por si mesmos. Lembrando que isso é pegando o dado falso de mortalidade da vacina. Essa taxa de mortalidade só seria verdade se todas aquelas 4 mil e poucas pessoas de fato tivessem morrido por causa da vacinação. O que não é verdade, zero delas morreram por causa da vacinação. Mas mesmo assim, mesmo no pior de todos os casos, se vacinar ainda seria a única decisão que faria sentido. É uma opção tão melhor que não vale nem a pena pensar a respeito. E agora, vamos falar desses efeitos raros. Eu quero falar de um dos que mais tomou a mídia nos últimos tempos. Trombose. Calma, não se assusta porque não é tão ruim quanto parece. Se você está acompanhando as notícias sobre vacinas, você provavelmente já ficou sabendo que existe uma possibilidade de que a vacina de Oxford, a vacina da AstraZeneca, talvez esteja causando trombose em pessoas. Trombose ocorre quando alguma coisa faz surgirem coágulos no nosso sangue. E esses coágulos são basicamente agrupamentos de células sanguíneas e plaquetas, que são o que formam, por exemplo, as casquinhas dos machucados quando a gente rala a pele ou alguma coisa assim. O coágulo é basicamente uma casquinha dessas dentro do seu sangue. E ele é perigoso porque ele pode entupir alguma veia que seja pequena e causar problemas na sua circulação. Especialmente no cérebro, onde elas são super finas, super sensíveis e super importantes. Então isso pode levar, por exemplo, a um AVC ou coisas assim. É muito difícil você identificar com certeza se o caso de trombose que está acontecendo em uma pessoa seria culpa da vacina ou de algo do corpo dessa própria pessoa. Ou seja, se uma pessoa teve trombose, é quase que impossível eu descobrir a causa disso. Para saber se uma vacina está causando trombose, eu tenho que ver onde essa vacina está sendo aplicada e ver os números de trombose naquela região. Quando a gente pega esses números, não parece ser algo tão preocupante. O Departamento de Saúde da Austrália apontou que a ocorrência de trombose após vacinação pela AstraZeneca era de 4 a 6 pessoas a cada 1 milhão de vacinados. Esse valor é menor do que o que a gente observa no grupo de pessoas, na população em geral, que não foi vacinada. Ou seja, esses valores estão dentro do que eu esperaria de ver de trombose na população independente de vacina. Se você pegar 1 milhão de pessoas aleatoriamente, algumas delas vão ter trombose, porque algumas pessoas simplesmente desenvolvem essa condição. Por 1 milhão de motivos. Mas lembra que eu te falei que os órgãos científicos continuam monitorando os casos e agindo para te proteger? Dentro desse cenário e dessa possível dúvida, As autoridades de saúde do mundo inteiro estão optando por redistribuir, rebalancear a maneira que eles estão aplicando a vacina da AstraZeneca. E da Johnson também, que é uma outra vacina que ainda não chegou no Brasil, se não me engano, mas que tem problemas similares também de trombose, etc. Por que redistribuindo? Porque existem alguns grupos que estão mais vulneráveis a desenvolver esse caso de trombose do que outros. Até onde eu vi, isso está ocorrendo principalmente em mulheres jovens. Aqui no Brasil, ocorreu a morte de uma mulher grávida por trombocitopenia, que é esse problema de você ter trombose e acabar causando algum problema na sua circulação, após tomar a vacina da AstraZeneca. Por causa disso, aqui no Brasil, não se está administrando mais AstraZeneca para mulheres grávidas. O que é a atitude correta a se fazer? Ainda não está confirmado se foi a vacina que causou o quadro. Mas, se a gente pode prevenir, por que não prevenir? E isso faz sentido, principalmente se a gente levar em consideração que a própria gravidez já aumenta os riscos de trombose. Então entra no que eu estava falando agora de pouco, de você redistribuir a maneira que você está aplicando essas doses. Você não precisa pegar a AstraZeneca e jogar no lixo. As chances de dar problema são maiores em grávidas? Então, não damos a vacina para grávidas. Vamos dar outra vacina, porque nós temos outras vacinas, e deixar a AstraZeneca para a população que não vai ter esse problema, tipo eu. De qualquer forma, casos assim são extremamente raros. E como eu falei, a gente nem tem certeza se é a vacina que está causando isso. Ou se a gente está só se assustando demais. Porém, como a gente tem a opção de redistribuir essa administração de vacina, por que não tomar a atitude que não prejudica ninguém e pode proteger caso o problema seja real? Enfim, você não precisa ter medo de tomar a vacina. Se você estiver com medo, conversa com o seu médico e com o profissional que vai te aplicar a vacina. Eles vão ser as pessoas ideais para te dizerem se você deve tomar essa vacina ou não. Se o enfermeiro for aplicar a AstraZeneca em você, é porque ela é segura para você. Fica tranquilo. Nada de querer escolher qual vacina você vai tomar, ok? Isso aqui não é buffet e a gente não está podendo se dar o luxo de ficar escolhendo qual vacina tomar. Porque alguém não comprou vacinas mais cedo quando poderia. Toma a vacina que estiver disponível para você e confia nos profissionais de saúde. Porque eles, a gente, está aqui para te proteger. E por fim, outra coisa importante é você não sair por aí achando que você é invencível. Depois da vacina ser aplicada, ela leva ainda algumas semanas para o seu corpo desenvolver os anticorpos que vão te proteger. Bem como para as outras defesas do seu corpo entrarem em ação. Então, se você sair lambendo o corrimão logo na saída do posto de saúde, você pode estar dando a chance para o vírus entrar em você logo nessa reta final. E puta merda, ia ser muita sacanagem se dá esse vacilo agora, né cara? Além disso, mesmo depois dessas duas semanas de preparação das defesas, as garantias da vacina só ocorrem depois da segunda dose. Quase todas elas foram testadas com duas doses durante o processo de desenvolvimento. E, portanto, as suas eficácias só são válidas com as duas doses. A primeira dose provavelmente vai oferecer alguma proteção, só que a gente não tem dado para te falar o quanto essa proteção. Pode ser que a primeira dose já te dê 100% da proteção que a vacina pode te dar. Ou pode ser que ela te dê 10%. A gente não sabe. A gente só sabe que depois de duas doses, ela te dá uma proteção X. Então, por via das dúvidas, não vamos dar chance para azar. E, por fim, nenhum remédio, vacina ou tratamento tem 100% de eficácia. Vai ter um ou outro caso que vai tomar a vacina e não vai ficar protegido. Porque o corpo da pessoa não reage da forma adequada, etc. Também vai ter vários casos de pessoas que vão ficar protegidas de um caso grave de covid, mas podem ainda vir a desenvolver a doença e talvez até transmitir ela. Todas essas pessoas ainda vão estar protegidas pelo efeito de imunização coletiva, a chamada imunidade de rebanho, que a vacina causa na população. Mas é importante que você continue se cuidando, tanto para proteger você, caso você seja uma dessas exceções azaradas, e principalmente para proteger as pessoas ao seu redor. Ou seja, vacinas são importantes e são a nossa saída para essa crise. A única saída que funciona. Porém, os cuidados continuam sendo importantes. Você precisa continuar usando máscara e mantendo o distanciamento social para não ser um portador do vírus para as outras pessoas, mesmo que você esteja vacinado. Essas medidas provavelmente vão acompanhar a gente por um bom tempo ainda. Mas aos poucos, a gente vai conseguir sair dessa crise. E a gente vai conseguir nossa liberdade plena de volta. Então, boa vacinação! E me conta aqui embaixo como foi. Vamos comemorar juntos esse momento. Muito obrigado e até a próxima! E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralcientífico arroba gmail.com Eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Ajude o Mural Científico! E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!